O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo Isto é, o time e o sucesso do futuro DJ que entrou primeiro já está, sou você Comanda mais bombar, o bippo eu quero bombar Comanda mais bombar, o bippo eu quero bombar Comanda mais bombar, o bippo eu quero bombar Manda mais, manda mais, manda mais Manda mais, manda mais Manda mais, manda mais Eu gosto de ler muito livre, cantar de satanás o menino Esse puto tem muita caga que eu penso limitar como os gravos Podemos mandar aqui achar da picareta, me maquia o cavo Minha bolsa nunca foi suprema, constrói que cunha para de cama O meu dengue toma o culo e como a malta diz que está assinado O bippo eu só quero bombar, porque o tica me vai mandar bombar Isto não é onda, é calemba, isto é cultura e não é sema Comanda mais bombar, manda, o bippo eu quero bombar O bippo eu quero bombar, manda, o bippo eu quero bombar O bippo eu quero bombar, manda, o bippo eu quero bombar O bippo eu vou passar, manda, 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 manda Para o nazismo, manda, manda, um pé do pôr, manda, um pé da um bing Chefe do Puey Muster de Kappa Demora passar Demora passar Kikof News Kikof News Kikof News